Limax, limax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia, busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte, sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão, prossiga, parar no tempo, é morrer em vida Siga, em frente, enquanto o homem, desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele, pra vocês é revolução Toma só de um estirante, o que vocês querem ver? Siga! Aí O que que começa? Nando Round 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 Aí Não é, de pipa mano, sabia que a ideia fica tensa E mando a que cê não compensa Porque mano, cê sabe o Nando já te dispensa Tá ventana, é mais difícil do que empinar uma pipa pensa Irmão, tipo de pensa, cê é cuzão Sou Mr. Catra, mas eu não morri, mas não pago sua pensão Mentira, eu pago sim, se não sou preso Meu mano, meu pensamento não é de obeso Até porque pra te bater eu não tô indefeso Porque meu mano sabe, cê tem intestino preso Nem sei o que eu tô falando Eu só tô rimando, várias palavras no ar que eu estou jogando Aí, não paga minha pensão, as ideias Cê pode pagar o que você aqui mostrou para a plateia Sabe por que mano, você é vacilão Tipo crente que vai pra igreja só pra não ir debaixo do chão Cê entende, cê é fraco nessa maldade É porque cê faz o bem só com medo da penalidade Não entendo, cê é fraco, então cê pode pagar Porque cê não paga a pensão, o pai que vai cobrar Te explico, então presta atenção que é champanhe Você não paga a pensão, o free mês eu tenho, minha mãe Só que eu te explico então, minha rima que não é dyslexia Que te para, é porque minha mãe é meu pai Minha mãe que é meu pai, minha pátria Barulhos, barulhos, punando E aí rapaziada, cê não tô dando atenção Barulho pra quem gostou das rimas do KG KG é tudo que vai Volta, que vai e volta O que é, Nando, ele puxou o vídeo pra você? Não, 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 não Deixa eu puxar o vídeo pra você É, puxou o vídeo pra ele E aí, bicho? 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 Batalha do estudante, só guerreiro de fé Que que é batalha boa, grita, who's bad? Batalha do estudante, só guerreiro de fé Que que é batalha boa, grita, who's bad? O que que é, who's bad? O que que é, who's bad? Who's bad? Eu acho que era Se encaixar tipo Beat B, você é fraco aqui Mano, o que eu gasto no free Você não vai aguentar Então, que eu te explico Sabe por que? Se é Zé Mané Porque acima que eu mando boa É da hora E acima da hora que você manda É só pra sua mulher Aí Não é walker não Verdade que é nu e crua Meu mano, é o seu raciocínio que está na lua Entendeu? Suave já passa, eu não sou de grife Eu já vou te batendo Aqui eu não sou Smith Até porque como eu disse, eu não sou de grife Te corta em pedaço, não é? Who's bad? Who's beef? Irmão Eu aqui sou seu verdadeiro Você se fudeu com o facão Eu tô com o flow de açougueiro Aê Sabe meu mano, se é chacota Mano, você sabe que você fica na minha bota Porque você sabe que esse aqui que é o bang Tipo bota de açougueiro Hoje eu vou te sujar de sangue Irmão Que é toda suja de sangue Tipo de who's beef Mano, sabe assim que eu te encho de ferro Com essa cara de cabrita Você é o who's berro Terceiro 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 O Bé, o Bé, tá namorando, tá namorando. Vem pra cá, rapazinha, vai, 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 vai. É assim, ó, naquele... Batalha do estudante, do início até o fim, quem quer batalha boa? Grita Biritim, batalha do estudante, do início até o fim, quem quer batalha boa? Grita Biritim! Tinha dito até de relacionamento sério, mano, você sabe, eu vou rimando quem diria. Até porque é tipo rap, relacionamento sério. Se tivesse um relacionamento sério, um MC bom você seria. Até errei, sabia. É isso mesmo, as ideias eu esqueci. Aí, mano, a sua ideia não pesa na balança. Sabe como eu disse que aqui você não tem esperança? Porque eu casei com rap, mano, eu sou o Saturno. Por isso em volta de mim, mano, tem aliança. Eu te explico, mano, você sabe que você é muito fraco nessa rima que você não destaca? Por quê? Você falou que você é carneiro, então eu sou alcatra. O papai chegou. Salve! GÁ. !!! göz dos três libros. Tinha dito até de Saturno. Mano, você sabe que tá nourno? Já vou te bater. 올�yo, esse que com o turno. Olha só, meu mano, que esse aqui é o espaço. Rima que é boa rima,dessa eu diemáis. Tipo assim, você é misto de internet Eu sou interplanetário, você é interespaciais Nossa Por que? Você morre em gravidade Sabe por que, mano? Você falou que eu não tenho espaço É porque você me chamou de não sei o que Só que você parece o Pablo do Teclado Tipo do espaço, você é fraco Mano, tá ligado? Então presta atenção, você tá em falta Por que? Ela é seu mundo, mas você é astronauta Só que essa rima é a bosta Mano, você sair daqui não vai ser nenhum a menos Até porque você decidir espaço Tipo planeta, seu talento aqui Ninguém tá vendo, irmão Tipo que eu já faço, rima que eu já faço Assim que é o abate Pode pá, dá um soco no seu dente Tipo de planeta, arranca o smart Smart porque eu sou inteligente Não sei se você entende essa fita Por que você é muito fraco nessa fita Tá ligado que aqui você se complica Por que você fala que você vai amar-te Então presta atenção, você sabe que é o percevejo Por que? Olhando o seu talento é mais desfocado Que a foto lá do buraco negro Fica quieto né meu mano Que eu já chego aqui E mando hoje o Nando já te enterra Até porque você é muito fraco Meu mano, e aqui o Nando não está pronto pra guerra Aí, disse até de Marte Mano, você sabe que o Nando te enterra Por que meu nível está acima de Marte Só que você é fraco e está abaixo da terra Está abaixo da terra, eu te explico Sabe por que mano? Agora que vai ser nocaute Realmente estou abaixo da terra Meu truta Por que meu rap é underground E você é muito fraco Mano, underground é de baixo Você não entende por que Você é um cabaço Tá vendo o que eu faço Vai lá pro espaço Aí, aí, palmas pra essa batalha Sem maldade Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nando Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kevin KG Confirmando, Nando KG Um beijo Uuuh 一 Lele Obrigado.